MÚSICA MÚSICA Acabei de chegar aqui na rodoviária de La Paz. É hora de continuar a viagem. Vou pegar um ônibus daqui. Um ônibus noturno, infelizmente. Não sou muito fã de ônibus noturno, mas... E é isso. Tô deixando La Paz pra trás. E a nova aventura é em Sucre. Essa passagem está me custando apenas 70 bolivianos. E vai ser uma viagem de 12 horas. Vai sair daqui às 7 da noite. Vou chegar lá amanhã às 7 da manhã. E La Paz é uma cidade linda. Já tá sendo a segunda vez que eu venho pra cá. E agora o próximo destino que é Sucre. Eu nunca fui, então... Vai ser muito interessante poder conhecer uma cidade nova na Bolívia. Vera Paz. E a Terra. É a Terra. Trata. E a Terra. Vai ser muito mais para a volta. E a Terra. Cheguei na rodoviária de Sucre, a rodoviária fica meio longe da cidade, mas antes de começar essa caminhada, vou comer alguma coisa que tu morres, por favor. Que linda essa árvore, olha só, e a localização dela é incrível, vem no meio da rua. O que é compartilhar a felicidade, em o malo e em o bom, não te hagas ilusão, não quero ser tua razão, não quero ser tua razão, não quero ser tua razão, ainda mais uma manhã tão linda dessa escolarada. Minha amor não significa possessão, não significa solução de teu problema, anda, resuelve teu dilema. Minha amor não significa solução de teu problema, não quero ser tua razão, não mas antes de começar, vou ser tua razão, não quero ser tua razão, não quero ser tua razão, Realmente, eu já mal entrei na parte histórica e eu já posso ver que essa cidade aqui não é apenas uma cidade histórica, mas foi muito importante para o país. Caramba, cinematográfico esse lugar. Essa praça é incrível, ela é toda rodeada de prédios históricos bem coloniais e esse horário está ótimo porque não tem ninguém aqui e a luz da manhã é muito bonita também. Música Pronto, já fiz check-in no hostel e já saí para dar uma banda na cidade. E já encontrei uma outra linda praça, olha só. Música E esse parque aí é o Parque Simão Bolivar. Música Música Então a cidade está vazia sim. Música Porque hoje é domingo, eu lembrei disso agora. Então, ela não é sempre assim. Música 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 Cheguei agora numa grande praça aqui e essa praça fica bem no alto, ou seja, eu tive que andar por uns 20 minutos subindo uma ladeira enorme, mas agora vem recompensa porque nessa praça aqui dá para ver toda a cidade de Sucre. Música 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 Que pracinha linda, cara, olha isso. E essa pracinha está bem sossegada, eu acho que porque é um pouco difícil chegar nela, né? Música 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 Amém. 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 Estou na rodoviária de Sucre e agora é hora de continuar a viagem. Estou indo para o Salar de Iuni, um dos lugares mais incríveis da Bolívia.